Olá, irmãos! A paz do Senhor Jesus! Hoje eu estou aqui para poder ensinar a você uma dinâmica bem diferente e muito divertida para a sua célula. Creio que vai ser um momento muito edificante. Vai trazer grandes surpresas. Então vamos aprender? Você vai precisar de uma colher, amido de milho, a famosa maizena, mais conhecida como maizena, um copinho com água e um recipiente para a gente poder fazer a nossa mistura. Gente, é tudo no olho. Então, tome bastante cuidado. Você vai adicionar a maizena, mas quando você for ir colocando a água, você tem que colocar aos pouquinhos, porque senão não dá certo. Coloca aos pouquinhos e vá mexer. Então chegamos à nossa massinha duvidosa. Se você for tentar mexer com ela rápido, ela fica dura. Mas se você não mexer com ela rápido, ela fica molenga. Então o resultado fica assim, olha. Um líquido que quer ser sólido, ou um sólido que quer ser líquido, fica meio indiferente. Fica essa massinha aqui meio esquisita. A partir do momento que a gente para, ela desanda. Então você vai passar essa massinha de mão em mão para cada integrante da sua célula. E cada integrante vai falar o que a célula trouxe de bom para a vida dele. O que a célula modificou na vida dele através de Jesus. E aí vai passando de mão em mão até chegar no último irmãozinho da sua célula. E aí você vai dizer o seguinte, que a partir do momento que estamos ali, juntos, firmes, né? Na presença do Senhor, nós estamos assim como essa massinha, né? Mas a partir do momento que nós nos afastamos da presença do Senhor. Deixa eu pegar mais massinha aqui. Nos afastamos da presença do Senhor, nossa vida vai ficando assim, ó. Líquida, né? Vai desandando tudo. E aí nós temos que estar em constante movimento. Trabalhando na obra de Deus. Fazendo aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Porque senão o Espírito Santo de Deus vai estar passando na nossa vida. A gente não quer isso para nós. Então nós temos que estar assim, em constante movimento. Em oração, um orando pelo outro. Um cuidando do outro. Vivendo em comunhão. Em constante comunhão. Então a gente tem que ficar assim, ó. O tempo todo. Firme e forte. Porque se um parar, olha o que acontece. Olha o que acontece. A vida vai ficando assim, ó. Né? Então, é isso, irmão. Essa dinâmica que eu queria deixar para vocês. Lembrando, deixe um pau de vinho com água e uma toalhinha. Para o irmão, né? Poder tirar essa melequinha da mão no finalzinho da célula. Que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Deixe comentário aí embaixo se você gostou do vídeo. E dê um like. Se você amou também. Beijinho, fiquem com Deus. E até a próxima.